O que vamos fazer neste vídeo é provar que o limite com θ tendendo a zero de seno de θ sobre θ é igual a 1. Vamos usar uma série de técnicas trigonométricas aqui. Aqui temos o círculo unitário em branco. Qual é o comprimento deste segmento cor de laranja? Observe que esse comprimento é exatamente a ordenada do ponto onde o raio do círculo intersecta o círculo e o segmento. E por definição das funções trigonométricas, o comprimento deste segmento é exatamente o seno do ângulo θ. E, de fato, aqui estamos falando do valor absoluto, o módulo do seno de θ. E este segmento azul aqui? Posso expressar o comprimento dele em termos de alguma função trigonométrica? Vamos nos lembrar de uma coisa. O que é a tangente do ângulo θ? Lembre-se de que a tangente do ângulo θ é a medida do cateto oposto ao ângulo θ dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo θ. Se olhamos para este triângulo aqui na borda, temos aqui o nosso ângulo θ em radianos. Este segmento azul é justamente o cateto oposto ao ângulo θ. E o cateto adjacente ao ângulo θ é justamente o raio do círculo, que é 1. Então, aqui, a tangente do ângulo θ é exatamente a medida do cateto oposto ao ângulo θ. E, tal qual antes, este é o valor positivo para a tangente aqui no primeiro quadrante. Mas eu quero trabalhar aqui com situações envolvendo o primeiro e o quarto quadrantes. Então, eu vou usar aqui o valor absoluto da tangente do ângulo θ. Vamos pensar sobre alguns triângulos e as suas áreas aqui. Vou desenhar um triângulo aqui para começar. E um triângulo acompanhando aqui como se fosse uma fatia dessa torta do círculo. Este triângulo aqui, vamos pensar sobre a área dele. Vou achurar a área dele aqui para que fique fácil de entender. E qual é a expressão que determina essa área? Lembre-se de que, para calcular a área de um triângulo, podemos fazer 1 meio vezes a base vezes a altura. Sabemos que a altura é justamente o seno de θ. E sabemos também que a base aqui é o raio do círculo unitário, é 1. Então, a área aqui vai ser 1 meio vezes a base, que é 1, vezes o seno de θ, que é a altura, seno de θ em valor absoluto. Reescrevendo de forma simplificada aqui, estamos falando do módulo de seno de θ sobre 2. Vamos agora pensar na área deste setor circular aqui. Que fração do círculo todo esta área representa? Se a volta inteira tem 2π, então a fração representada pelo ângulo que determina o setor circular é θ sobre 2π. Essa é a fração do círculo correspondente ao setor circular. Então, a área do setor circular é θ sobre 2π vezes π vezes raio ao quadrado, que nesse caso, então, é π vezes 1 ao quadrado, ou simplesmente π. Simplificando, a área deste setor circular, então, é θ sobre 2. E como estamos tratando com a possibilidade de θ estar também no quarto quadrante, então, vamos tratá-lo em valor absoluto. Vamos agora pensar sobre este triângulo maior, que eu vou destacar em azul. De novo, a área aqui é 1 meio vezes a base, vezes a altura. Estamos falando desta área inteira aqui. Vai ser 1 meio vezes a base, que é o raio do círculo unitário, portanto, 1, vezes o tamanho deste segmento azul, que é o módulo da tangente do ângulo θ. Ou, simplesmente, simplificando, 1 meio vezes 1 vezes a tangente de θ, temos, simplesmente, tangente de θ sobre 2, módulo da tangente de θ sobre 2. Agora, vamos comparar as áreas destas três figuras. O triângulo menor, destacado em cor de rosa, o setor circular, destacado em laranja, e o triângulo maior, azul. Evidentemente, a área do triângulo cor-de-rosa vai ser menor que ou igual à área do setor circular, que vai ser menor ou igual à área do triângulo azul. Observe que o setor circular tem a área do triângulo cor-de-rosa ali, mais esta cunha aqui, e o triângulo azul inclui a área do setor circular, mais esta outra área externa aqui. Desta forma, podemos visualmente identificar que esta afirmação, estas desigualdades são verdadeiras. Agora, vou fazer um pouco de manipulação algébrica. Vou multiplicar tudo por 2, para, evidentemente, simplificar aqui, de maneira que, ao reescrever, vamos ter o módulo do seno de θ menor ou igual ao módulo de θ menor ou igual ao módulo da tangente de θ. E aqui, na tangente de θ, que é seno de θ sobre o cosseno de θ, então, podemos escrever módulo do seno de θ sobre o módulo do cosseno de θ. Esta fração substitui o módulo da tangente de θ. Agora, eu posso dividir toda esta desigualdade pelo valor absoluto de seno de θ. Observe que estou dividindo por um valor positivo, então, não vai modificar o sentido das desigualdades. Escrevendo, então, módulo do seno de θ sobre módulo do seno de θ, módulo de θ sobre o módulo do seno de θ, e esta fração final multiplicamos por 1 sobre o módulo de seno de θ, que é a mesma coisa que dividir pelo módulo de seno de θ. O que é que vamos conseguir com isso? Bem, aqui nós temos 1. Aqui no final, cancelando o seno de θ com o seno de θ, temos 1 sobre o cosseno de θ. Meu próximo passo é tomar o inverso de cada membro das desigualdades, mas eu preciso me lembrar de que quando eu inverto os membros das desigualdades, o sentido delas tem que ser trocado também. Começando por aqui, o inverso de 1 é simplesmente 1. Agora, o sinal que era menor ou igual passa a ser maior ou igual. O módulo de θ sobre módulo de seno de θ passa a ser módulo de seno de θ sobre o módulo de θ. E isso vai ser maior que ou igual o inverso de 1 sobre cosseno de θ, ou seja, cosseno de θ. Retomando, estamos falando do θ aproximando-se de zero pelo primeiro ou pelo quarto quadrante. Se estivéssemos no primeiro quadrante, então, θ é positivo e o seno de θ também é positivo. Por outro lado, no quarto quadrante, θ é negativo e o seno de θ também é negativo. De forma que escrever esta expressão com os valores absolutos é desnecessário, porque se eles têm sempre o mesmo sinal ao dividir, isso vai dar um resultado positivo. Olhando para o cosseno, também podemos tirar as barrinhas do módulo, porque, já que o cosseno é a abscissa do ponto de intersecção do círculo do raio e do segmento alaranjado, então, ele sempre é positivo. Bom, no primeiro ou no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Aqui, vamos dar uma olhada. Imagine que estamos falando de três funções. a primeira função f de x, que é 1, a segunda função g de x e a terceira h de x. E no intervalo que estamos considerando, ou seja, para θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, essas desigualdades são verdadeiras para qualquer valor de θ. Observe que seno de θ sobre θ é definida neste intervalo, exceto quando θ é igual a zero. Bem, agora já estamos muito próximos de conseguir obter o limite. Pelo teorema do sanduíche, se isto é verdade no intervalo considerado, sabemos também, então, que a seguinte afirmação é verdadeira. O limite com θ se aproximando a zero desta primeira função, que é 1, é maior que ou igual que o limite com θ tendendo a zero de seno de θ sobre θ, e é justamente nesse limite que estamos de olho, e ele é maior que ou igual ao limite com θ tendendo a zero de cosseno de θ. Bem, este primeiro limite aqui é claramente igual a 1, o segundo limite é justamente o que estamos estudando, e este terceiro limite, limite de cosseno de θ quando θ tende a zero, já que o cosseno de θ é uma função contínua, então, o cosseno de zero sendo 1, este limite vale 1. Então, o limite que estamos estudando vai ser menor que ou igual a 1 e maior que ou igual a 1. A conclusão a que chegamos é que este limite tem que ser exatamente igual a 1. Pronto, até o próximo vídeo! Pronto, até o próximo vídeo!